Atire! Atire! O que é? Estou com chupão? Professor! Dá pra acelerar isso aí? Agora. Harley! Oi, meu amor. Mata ela! O explosivo dela está desarmado! Vamos, minha linda! Vamos, minha linda! Pistoleiro! Atire naquela mulher agora! Mas ela não fez nada comigo. Você é um assassino, não é? Temos um acordo. Mate a Arlequina. Faça isso por sua liberdade e pela sua filha. Agora ela vai morrer. Agora ela vai morrer. Uma... Alguém... Vem nós vai morrer. E não vai morrer. Mandou bem. É o Waller. Savior 10 foi comprometido. Derrubiu. Entendido, senhora. Amém.